Olha ele, tá assistindo televisão, é pai? Não, tô ouvindo o rádio, não tá vendo não, é? Calma, homem, eu só vim avisar que se o senhor for dormir, desliga a televisão, porque toda vez o senhor dorme com a televisão ligada. E vem cá, quem paga energia não sou eu, então pronto, eu faço o que eu quiser. Tá bom, não tá mais aqui que falou. Homem, não dá tacada na bolinha não, homem, é um buraco! Alguém salva a bolinha aqui, seus bolafóbicos! Salva a bolinha e salva eu também, porque eu enganchei! Esse peixe tá estranho. Eric Clépto, o peixe tá vivo, Eric Clépto! Mata esse safado, ô peixe danado, rapaz, segura! Tu não vai me escapar, não, tu vai morrer agora! Além de morrer, você vai falecer e perder a vida! Ô, meu Deus do céu, se mamãe ver que eu mijei aqui, eu tô lascado! Como é que eu seco esse xixi aqui? Tá só o fedor de subaco de saruê molhado e urubu solteiro! Alguém seca esse xixóvis que é aqui, gente! O que é isso aqui? Ah, é uma moriçoca danada, pera aí que eu vou lhe dar o seu doce! Segura esse Kung Fu Panda por cima das ventas, toma! Ela me picou! É o balãozinho, o filho da mãe, o filho da mãe, é o balão feio da bexiga! Volta aqui, balão feio! Não, não é brincadeira, balão! Que raiva, eu não consigo pegar! Pera aí que eu vou te mostrar! Ah, você também não vai conseguir, humano! E o que é isso aqui? Eu peguei! Não é possível! Irei comer! Será um ninja? O miserável tá comendo mesmo? Papai, tô mijado de medo de passar aqui no meio desses marginais! Será que esses bandidos vão querer me roubar? Dinheiro eu não tenho, só tô aqui com a cueca melada de cocô! Eu vou passar bem de mansinho, quem sabe assim eles nem percebem que eu tô passando, né? Sem movimentos brúcutos, de levinho... Opa, fui! Em breve, nos cinemas, velozes e pichanosos, nove! Ainda mais velozes, ainda mais pichanosos, estilosos e cheios de marra! É o empresário, é!